E os caras tão fazendo baladas, quem já está recuperado, isso eu acho uma puta sacana. Balada do assintomático, usa assintomático. Mas Samidana, você está nessa fase que eu sei. Qual fase? A fase de ostentar. É, usa o pirulitão. É, pirulito. Ele anda com o exame no bolso. É, eu uso com... É, o Zé Pirulito. Cabejinho nas pessoas pra cumprimentar. Opa, quer ver o tamanho da minha... O Zé Pirulito, ele chega... Pirulitó, meu. Dá uma ligada aqui, ó. O Zé Pirulito. Eu estou indo no Einstein pra inveja lá. Eu passo nos leitos. Como é que está a sua imunidade aí, ó? Cumprimenta todo mundo. Os caras que estão no leito tiram foto com o Sam e falam, eu quero chegar aí. A minha está foda. É, o Zé Imune. Aí o cara... Zé Imune. Vem, Covid! Vem, Covid! Me abraça. Vem, Nimi, Dodi Han. Incrível, Sam. Mas é, alegria, cada um tem um tipo de alegria. Por que que o ser humano é assim? Samidana, o que que você vai falar hoje? Seguinte, eu vou falar... Fala, filho. De como temos... É. O chat aqui, ó. Eu estou no chat do Pânico no YouTube. Estão xingando a gente? O chat está bombando. Estão xingando, falando que se o Bola estivesse aqui, ele mataria o Adriles, que o Adriles é insuportável. O puto está chato, velho. Bata e catar. Os caras só ficam esses papos de velho. Chato, papo grande. Aliás, deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. A reclamação de convidados, mande no site, no site não, no Instagram de Paulinha Crouch. Por favor, pode colocar aí, os convidados, o Instagram de Paulinha Crouch. Ah lá. Ah lá, ó. Entra lá, pode xingar à vontade, que ela é responsável de trazer, porque já estão enchendo o sábio, porque veio o Ceará hoje aqui. Estão enchendo o sábio. De novo, pode reclamar. Entra na Paulinha e descasca, descasca a banana, meu amor. Então entra lá e pronto. É, porque os caras ficam... Os caras não dão o menor valor que a gente está vindo aqui com Covid. Estamos todo dia ao vivo. Devia deixar com reprise. O cara devia fazer igual se põe reprise e foda-se. É, é. Se quiser assistir reprise. Exatamente. Reprise de 2013. Mal agradecidos, além de tudo. Além de tudo, ouvintes mal agradecidos. Sim. Meu querido Zuzu, você que está todo meninão, que vai fazer o show... Allianz. Gordão também em Floripa, dia 18, né? Gordão, dia 18 em Floripa. Dia 17 e 18. Dia 17 e 18. Lá no Floripa Comit Club. Mas parece que vai fechar. Se Deus quiser, não. Para de... Eles vão avaliar essa semana, é isso? Parece que vai fechar. Essa semana. Zuzu vai fazer no Allianz. Dia 18 de julho tem pouquíssimos ingressos, graças a Deus. Rabo, talvez, divulgação do pânico. Não sei que você também jogou um pouco para baixo no começo. Agora você está dando espaço. Eu joguei para baixo? Ah, não vai. Não, eu acho uma porcaria. Eu acho uma porcaria, mas... É, é uma opinião. Sim. Você sabe que não é o mundo. Lógico. É democrático. Tem o esperto e o trouxa. Você é o esperto. Diminuiu. Por que esperto? Hã? O que foi? Você diminuiu, não diminuiu, Alba? Não, não diminuiu. Ah, mas tudo bem. Mas aí agora... Eu jamais iria num show... Mas você não sai de casa, Emilio. Você é um puta vôo. Vai ficar pescando. Você não é uma boa referência. Eu vou falar. Eu jamais iria num show... O que você faz no sábado? Assim, carteado, bote... Não, não interessa o que eu faço. Mas pensa você, pega o seu automóvel, pega o seu... Olha a máscara, ridícula. Viu, Céara? Nem veio. Puta papelão. Fazer essa gracinha aí, vai... Puta papelão. Puta, que coisa ridícula, Ceará. Puta, seu barriga. Puta, seu barriga. Magro. Foi a máscara. Fica fazendo isso, a gente vai ver o barriga atual. Foi o barriga. Ah, não. A gente vai mandar o capitão tirar o patrocínio lá. Tira aí, tira a máscara aí, para a turma ver que você está com o seu barriga novo. Estou muito contente de estar aqui no Brasil. É ridícula essa sua marca. Não, e ele vai abandonar a praça, ele falou. Deixa eu falar. Ele, o Paulinho, o Gogó. Deixa eu falar para você. Pega lá na China. Pega lá na China, que os caras levam a sério esse negócio. Vê se tem um chinês com a mascarinha fazendo graça. É tudo branquinho. Não tem um chinês fazendo essa palhaçada. Olha lá. O cara esculacha tudo, olha lá. Mas ele é nosso convidado. A gente trabalha um carinho. É isso aí que tem para hoje. Tem muita opção. Os poucos que vêm aqui. É. Os poucos que vêm. Você estava com a Eliana lá passando o convid. A gente vai fazer o teste. Ele foi fazer live. Você não estava lá no SBT. Já fiz. Já. Legal. Sem microfone. Hoje vai ter a live. Já fiz teste, já. Você fala por causa do outro. Já fiz teste. Estou fazendo. Ah, está uma loucura. O meu estou fazendo teste, coisa e medindo febre igual cachorro. Deixa eu falar. É na toba. Deixa eu falar. Sem palavrão hoje aqui. Não, não vou falar palavrão. A mãe do Roberto. Você conhece o Roberto? É o nosso CEO. A última vez que você esteve. A última vez que você esteve aqui no programa. Ela falou. Não. Sabe o que ela falou? Baixaria. Não. O Roberto é o nosso CEO. Sim. O Grisalhão. É o CEO da Panflix. Vocês conhecem o Roberto? Claro. O Roberto é um cara sério. Claro. Ele falou. Olha, Emílio. Ele fala assim. O CEO tem essa voz. Eu falei, Emílio, a minha mãe estava com o chofer, com o motorista, ouvindo o pânico. E parece-me um linguajar muito chulo. Será que era a Jovem Pan que a gente estava ouvindo? Ela não tira da Jovem Pan, mas um linguajar muito baixo. Eu falei, puta, era o Matheus Ceará. Então, bicho. Segura a onda. Você, por favor, segura a onda. Nós tivemos 200 mil casos. É isso que eu vi agora o recorde, né? 200 mil casos em um dia. É um número menor? Estou falando no mundo. Ah, sim. 200 mil casos no mundo. É. Chegamos a... Já está em 10 milhões o número de casos. 10 milhões. Já passou dessa barreira. Só que agora está aumentando 10 milhões. Talvez. 10 milhões de casos. 10 milhões de casos. Talvez esteja no pico no mundo, né? É. Pode ser. E falam que o novo epicentro agora, a OMS, disse, é a América Latina. América do Sul, possivelmente puxada pelo próprio Brasil, né? Aê. Porque os outros países ainda estão mais ou menos sob controle, mas o Brasil está em uma situação mais ou menos porque a Argentina piorou nos últimos dias. A Colômbia também está ruim. México está ruim. E o ministro da Educação, né? Está essa polêmica em torno do novo ministro. Carlos Alberto Decotelli, ele tinha divulgado, no dia da nomeação, né? O próprio Bolsonaro divulgou o currículo dele, né? Que era muito... É muito rico, né? Tem várias formações, especializações. Inclusive, fora do Brasil, tinha um doutorado na Argentina, um pós-doutorado na Alemanha. E aí, a Universidade de Rosário, na Argentina, que é onde ele teria feito o doutorado, disse que não, que ele não concluiu o doutorado. Ele teria cumprido um determinado número de horas, mas não defendeu a tese de doutorado. Então, não pode ser chamado de doutor. Mas só é doutor quando você tem a tese defendida e aprovada. Ele não tem tese e não aprovou. Então, exatamente. Então, daí já veio isso e aí ele corrigiu o currículo dele. Fez a tese na Unisa. É também para Rosário, para fazer doutorado. O cara foi fazer um mochilão para a Argentina, aproveitou e tirou um diploma. Fez a tese na Unisa. É impressionante. Ele veio com diploma. É impressionante. O cara fez o diário de motocicleta. É impressionante. Trouxe a faculdade. É impressionante. Não concluiu nenhum crime. O cara falou, eu quero impressionar as pessoas. Vou fazer doutorado em Rosário. É. Então, daí ele, depois disso, ele, inclusive, editou. O currículo dele na plataforma lá que reúne os currículos. Ele editou e aí mudou. Tirou o doutorado, colocou lá horas concluídas na Universidade de Rosário, na Argentina. E aí hoje veio também um desmentido da Alemanha, da Universidade de Uppertal, da Alemanha. Onde ele teria feito o mestrado. Não, não, não. O currículo do Delari, ele vai... O Uppertal é o pós-doutorado. O pós-doutorado, isso. E o bacharel, pelo menos. Pera aí. Pera aí, ó, gordão. Não, só para saber. Vem passar pano aqui, não. Eu estou perguntando se ele é bacharel, homem. Deixa eu falar sério para vocês agora. Eu estou totalmente descanso. A Dilma, por exemplo, tinha... Parece que ela pôs lá que era a doutora. Não era. Aí, segundo fontes aqui, ela tinha esquecido. Esqueceu que não fez doutorado. É, tudo Tomé. É, eu vou falar uma coisa. Tomé. É o PES. Mas posso falar? É o PES. É o PES. É aquele negócio do... Agora os caras estão pegando aí. O quê? Aquele negócio de passar, passar multa para o outro. Ah, sim. É Brasil. É o jeitinho, né? É Brasil. Quem quer o quê? Ah, e o mestrado está sendo acusado de plágio aí, estão verificando. É, FGV, né? É que o cara PHD fica humilhando também. Você também deu, já deu o Tomézinho. Já, fez raio. Eu vim querer falar você também. Eu? Pôs inglês fluente. Você pôs hebraico intermediário. Inglês fluente, espanhol, básico. Mas tem uma diferença. Ótima dinâmica de grupo, pontualidade. Eu entendo tudo, mas não falo. Brasil. Nós vamos fazer um break agora. Na sequência, teremos o quê, Delário? Claro, o Cearovs. A consta. A consta gênero. O Ceará tá com essa máscara ridícula. Fiquei com ódio de você. Ia durar duas horas na China. Odei essas máscaras brincadeiras. Vestirar o aluguel. Na China ia sumir em duas horas. Demissão do Lacombe. Qual que é o tema com o Constantino? Tá na pauta. Tem muitos temas aqui com o Constantino. O Vila entrevistou o Moro, né, Vila? Exatamente. Entrevistei o Moro, o que mostra, né? É que... Eu não sei por que vocês tragam o Constantino, que se tem eu aqui. Mas tudo bem. É a ordem da diretoria. Eu respeito. Eu respeito a hierarquia. Quem não respeita é esse passador de pano, que é o que o Constantino tá. Mas vamos lá. Não tem problema. Fala, professor. Você tá muito nervoso, professor. Eu avisei um negócio que eu vou falar quando ele te ver. Eu quero ver a carinha dele. Aquela barbinha feita lá, que ele faz lá na Flórida. Quando ele sai, quando a faxineira vai lá, porque ele não gosta de ir pobre. Não, mas a gente conversa. E o Mamãe Falei. Mamãe Falei. Mamãe Falei é um garoto, né? Tá mais preocupado com o tríceps que em São Paulo. Se largar na linha Lilás, não volta pra casa de São Paulo. Não sabe duas linhas. Se jogar lá no Sapopemba, não volta. Se jogar lá no Sacoma, não volta. Mas tudo bem. Vamos falar aqui. É ruim. É desqualificado, né? Todos são desqualificados. Se juntar todos os candidatos de São Paulo... O presidente, o presidente. O presidente, pelo amor de Deus. É um mandrião, né? Ele, toda a caterva dele, né? Todo é um mandrião. Toda a caterva não faz absolutamente nada. Ele não trabalha na parte da manhã. Não faz absolutamente nada na parte da manhã. Ele acorda, ele fala que acorda às seis horas da manhã. Que sou eu que acordo. Cinco horas da manhã. Leio tudo. Leio até o gibi do Cebolinha. Leio tudo pra falar as minhas impressões aqui, que são totalmente perfeitas em tal. Boa, professor. Sensacional. Professor Vila. Obrigado. Professor Vila, sempre com a sua... E tem a pauta na mão aqui, Constantino. Hoje é risco.